Mais de 1.300 pessoas já contribuíram para a consulta que tem como objetivo valorizar o trabalho de diretores de escolas públicas do ensino básico de todo o país. Os interessados em participar tem até 2 de março para preencher um questionário online. O site é esse que aparece na tela.